Eu vou te ensinar nesse vídeo como criar uma bio para o Instagram irresistível, de forma a atrair mais seguidores, mais cliques na tua bio e direcionar os visitantes, os teus seguidores, para onde tu queira, uma página, um site, um blog, um vídeo. Tu sabe que as pessoas clicam nesse link aqui, para saber mais sobre um determinado usuário no Instagram. Esse aqui é o chamado link da bio. Ele permite, no Instagram, que tu coloque o link da bio aqui ou nos stories, links, aliás, qualquer tipo de link nos stories e aqui na bio. É o único lugar que tu pode colocar um link clicável, mas dá para um link só. Digamos que tu queira direcionar a pessoa para o teu blog, teu curso que tu vende como afiliado, um link de afiliado, teu canal do YouTube, um curso gratuito, tu vai colocar um só. Mas com essa técnica que eu vou ensinar, tu pode colocar vários links dentro desse mesmo link aqui na bio. Olha aqui como é que funciona. Quando tu clica aqui, no link da minha bio, tu vai para essa página aqui. Olha só, bem profissional. Aqui eu divulgo o meu curso gratuito, um produto como afiliado, meu canal do YouTube e um serviço de e-mail marketing. O que eu usava antigamente era esse aqui, do app Toots. Tem também o Linktree, tem o InstaBio e outros tipos de serviços, tá? Só que os serviços gratuitos, eles têm limitações. Tu não pode usar muitas coisas aqui e colocar, por exemplo, tem que ter essa marca d'água. Olha só, esse aqui no app Toots tem que ter essa marca d'água, senão eu não consigo usar o serviço. Se eu quiser retirar essa marca d'água e adicionar mais coisas, mais recursos, eu tenho que pagar mensalmente. E assim com todos os serviços. Mas com esse aqui, não precisa. Olha só, isso aqui eu criei de forma gratuita, sem pagar nada e eu posso colocar os recursos que eu quiser aqui. E eu fiz esse link da bio aqui do Instagram, utilizando o Canva. É, vou te mostrar agora como é que faz isso aqui e a estratégia para te colocar o link da bio aqui, tá? Vamos lá. Primeiro tu vai acessar o site do Canva, tá? Tu vai vir aqui, ó, na tua página inicial, vai digitar bio Instagram. Isso aqui tu pode fazer pelo celular também, tá? Eu tô fazendo pelo computador porque sempre é mais rápido. Clica, aí tu vai ser direcionado, vai cair nessa tela com modelos prontos, ó. Esses aqui são modelos prontos. Foi o que eu usei para criar o meu link da bio no Instagram. Mas tu pode colocar um fundo, por exemplo, uma foto, pode colocar um fundo preto, azul, branco. Pode deixar o que tá aqui, tu que escolhe, tá? Olha só, olha que legal esse aqui, ó, por exemplo. Esse aqui também é bem legal. Vamos pegar um aqui. Deixa eu te mostrar aqui. Vamos pegar esse aqui, ó, tá? Vamos pegar esse e vai abrir para editar. Beleza, abriu aqui. Eu posso aumentar aqui embaixo, ó, para trabalhar aqui melhor a minha área de trabalho. Posso aumentar e diminuir. Vamos diminuir aqui um pouquinho, aumentei demais. E aí como que tu vai trabalhar aqui? Primeira coisa que tu vai fazer é a foto. Tu clica em cima dessa foto e clica em delete. Aqui tu vai colocar tua foto. Tu vai fazer o upload da foto que tu quer, ó. Clica nesse botão azul. Vai lá na pasta que tu queira e sobe a tua foto para cá. Eu já fiz isso, tá? Então, vou colocar esse aqui, essa foto aqui e arrasto para cá, ó. Opa, opa. Arrasto para cá, para dentro. E olha só a mágica. A foto já foi para o lugar. Tá bem? Aqui eu clico no texto, olha só. Deixa eu clicar no texto. E eu posso modificar. Vou colocar aqui, ó. Fábio 1pr. Eu posso modificar essa fonte aqui também. Eu não gostei dela. Eu sempre gosto de fonte que identifica bem o nome. Simples, tá? Quanto mais simples, melhor. Open Sans, ou Anton, Arimo, Argent. Olha aqui, ó. Fonte simplesinha. Tu pode colocar negrito aqui em cima e itálico. Olha, já deu uma modificada. Pode colocar Anton, por exemplo, aqui, ó. Vai ficar todo dessa forma aqui, ó. Eu gosto muito da fonte Anton. Aqui embaixo, tu pode colocar, por exemplo. Deixa eu aumentar aqui. Vamos colocar aqui, ó. Estrategista digital, que é o que eu faço. E aí tu vai colocar o que tu faz, entendeu? Estrategista digital. Ele ficou para baixo aqui. Eu posso aumentar do lado aqui, ó. E fica tudo na mesma linha. Posso selecionar e mover para o lado. Olha só, já está ficando com a minha cara. Aqui eu mudo o link. Olha só, por exemplo. Curso grátis. Curso grátis. Tá? Aqui eu posso colocar meu canal do YouTube. Vamos colocar YouTube. Meu canal YouTube. Vamos supor. Contato. Tá? Vamos colocar contato. A gente coloca o que? WhatsApp, por exemplo. WhatsApp. Fale comigo no WhatsApp. Depende da tua estratégia. E aqui, meu blog, por exemplo. Meu blog. Tá. Agora, deixa eu diminuir um pouco aqui. Antes da gente colocar o link nisso aqui. Não, vamos colocar o link agora. Por exemplo, curso grátis. Eu vou lá e pego o link do meu curso gratuito. Eu já copiei ele. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó. Seleciono tudo. Venho nos três pontinhos aqui em mais. E aqui vai ter a opção de link, ó. Isso aqui, ó. Essa chavezinha. Eu clico aqui. Colo o meu link aqui, ó. E dou um Enter. Já tá colado o link. Meu canal do YouTube é a mesma coisa. Eu vou lá buscar. Busquei lá o meu canal do YouTube. O link do meu canal do YouTube. Venho aqui. Mesmo procedimento. Colo o link aqui. E dou Enter. E vou fazer a mesma coisa pro meu WhatsApp. Eu posso colocar um link direto pro WhatsApp pro blog. Eu não vou fazer agora. Que é pra não ficar muito grande. Não. Vamos fazer. Vamos fazer. Deixa eu selecionar aqui. Vamos colocar o link pro meu blog aqui, ó. Https... Renda completa.com Tem vários artigos ensinando a ganhar dinheiro na internet. Tá. Vamos deixar só o do WhatsApp. Que eu não vou perder tempo criando o link do WhatsApp. Agora vamos diminuir aqui. Eu lembro que o Canva, ele salva automaticamente. O que tu faz aqui. Então não precisa te preocupar em perder o teu trabalho. Se o celular perdeu a bateria. Terminou a bateria. O notebook terminou a luz da casa. O computador. Não tem importância. Aqui tu pode tirar essa foto de fundo. Tá. Vamos tirar porque não faz sentido. Né. Pro meu projeto. Então eu clico em cima dela e clico em Delete. Em Excluir. O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em fundo. E eu posso escolher um novo fundo. Ó. Vamos clicar esse aqui. Vamos selecionar. Vamos ver como é que fica. Olha só. Não. Tem que ser um fundo mais escuro. Uma regra de design. Uma dica. Se as fontes, as letras forem claras. O fundo tem que ser mais escuro. E vice-versa. Então vamos escolher um outro tipo. Esse aqui ó. Vamos escolher esse aqui. Olha só. Ficou bem legal. Né. Então tu pode colocar imagens aqui. Se tu queira. Por exemplo. Quer colocar aqui ó. Youtube. Vamos pegar aqui ó. Vamos pegar o ícone do Youtube. Digita aqui ó. Youtube. Ou tu sobe. Ah não. Vamos vir aqui em elementos. Aqui ó. Elementos. E tu digita. Youtube. Aí vamos arrastar pra cá. E vamos redimensionar. Tu aperta com o dedo. Sendo celular. E redimensiona. Ou com o mouse no PC. Olha só. Ajeita aqui. E tu pode colocar aqui o ícone do Whatsapp. O ícone do blog. E o ícone do teu curso gratuito aqui também. Entendeu? Tu tem muito mais recursos. Eu tô te dando ideias aqui. Do que que tu pode fazer. Vamos colocar. Deixa eu colocar aqui por exemplo. Whatsapp. Vamos colocar o ícone do Whatsapp aqui. Aqui tem o ícone do Whatsapp. Clico nele. Arrasto pra cá. Vamos redimensionar. Mesma coisa que a gente fez agora com o Youtube. Posiciona ele arrastando ó. Aqui. Aí tu pode fazer a mesma coisa aqui com o teu blog. Vamos colocar aqui ó. Blog. Vamos ver o que que aparece de ícone pra gente colocar aqui. Apareceu esse aqui ó. Esse aqui é bem legal. Vamos colocar esse aqui. Arrasta pra cá. Redimensiona. Vai ficar mais ou menos o tamanho dos outros. Acho que ficou um pouquinho maior. Mas dá pra redimensionar. Tá? Vamos lá. Aqui. Agora sim. Ali. Curso grátis. Pode colocar. Vamos pegar. Vamos pegar aqui. Free. Vamos digitar a palavra free. Vamos ver o que que aparece. Aqui ó. Essa. Esse ícone aqui. Vamos puxar pra cá. Arrasta pra cá. Olha como tá ficando legal isso aqui. Tá? O que que a gente pode fazer? Pode selecionar tudo e arrastar tudo de uma vez só pra cá ó. Pra ficar mais centralizado. Olha aqui. Tá ficando top ou não tá? Show de bola né? Agora como que tu vai fazer? Opa. O Fabio Pierre ficou com um R só. Vamos reitar aqui. Pronto. Tu vai vir aqui ó. Nesses três pontinhos. Vai clicar aqui ó. Compartilhar. Tá? Clica aqui ó. Compartilhar. Ó. Qualquer pessoa que estiver com esse link. Pode visualizar o design sem precisar fazer login no Canva. A pessoa não precisa estar logada no Canva. Então tu vai copiar. Só que esse link aqui ele é muito grande. Então se tu for colocar aqui ó. No link da bio. Vai ficar muito feio. Vai ficar um link enorme. Então o que que tu faz? Tu vem aqui nessa ferramenta ó. O bit.ly. Bit.ly.com Faz o teu login ou o teu cadastro. Clica em create aqui nesse botão laranja. Vai colar o link aqui. Olha o tamanho do link pra colocar na bio. Não dá né? E vai clicar em create. Depois que tu clicou aqui. Tu vai personalizar ele ó. Tudo que vem depois do bit.ly barra. Tu pode colocar por exemplo. Meu link da bio. Ou link da bio e o teu nome. Alguma coisa assim. Clica em salvar. Vamos ver. Deu erro. Porque já tem alguém usando essa terminação aqui. Então vamos colocar. Fábio 2022 Insta. Provavelmente não vai ter. Ó. O link foi editado. Então tu vai copiar. Tu vai vir aqui no teu perfil. Vai clicar em editar perfil. E vai colar aqui ó. No campo de site. Eu vou colar. Só como exemplo. Tá. Vamos colar como exemplo. Vou salvar ó. Enviar. Pronto. Foi salvo. Eu vou voltar lá pro meu perfil. Aqui tá o link. Quando teu seguidor. Ou teu possível seguidor. Clicar aqui. Vai aparecer isso aqui pra ele ó. Tu pode modificar aqui em cima o nome também. Lá modificando o nome do arquivo. Tá. Olha só. Olha a mágica aqui acontecendo. Então a pessoa clica aqui por exemplo ó. Ela vai pro meu curso gratuito. Olha só. Que beleza. Ela clica aqui. Ela vai pro meu canal do YouTube. Tá vendo? Olha só aqui. Então é o seguinte. Se tu gostou dessa dica. Se tu gostou desse tutorial. Te inscreve no canal. Pra não perder novos vídeos. Eu vou lançar mais coisas. Sobre Instagram. Marketing digital. Tô sempre postando vídeos. Todas as semanas. Te inscreve no canal. E ativa as notificações. E aqui na descrição. Eu tô deixando mais conteúdo. Pra te aprender como ganhar dinheiro na internet. Montar o teu negócio pela internet. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Saúde e sucesso. Saúde e sucesso. Saúde e sucesso. Saúde e sucesso. Saúde e sucesso.